O Arrim morreu, Konoha deu Uma família mais que um time, eu posso chamar de meu E ele cresceu, desenvolveu A força do time set que pode ferir até um Deus Mesmo assim eu morreria pra defender a vila Quebraria regras pelos meus amigos E quem não faria nunca foi o ninja Pro resto da vida é visto como lixo O mestre assassino da hambúrguer Aquele que copia os mil juntos pela vila Eu morri, o sexto Hokage Vendário Shinobi, Kagashi, Ataki O mestre assassino da hambúrguer Aquele que copia os mil juntos pela vila Eu morri, o sexto Hokage Vendário Shinobi, Kagashi, Ataki O mestre assassino da hambúrguer Obrigado.